O desespero da esquerdalhada é tamanho que, olha só, o que a presidente nacional do PT, Gleis Hoffman, acabou de dizer em entrevista coletiva. Fácil disputar as redes sociais do jeito que elas são colocadas, né? Não sei se vocês viram uma entrevista do Felipe Neto que ele diz, olha, eu não concordo muito com a esquerda na sua forma de se comunicar, mas o problema é que a esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se a gente não mudar ou não tiver regulação das redes sociais. Você ouviu o que ela disse? O Felipe Neto disse isso e ela repetiu para validar o argumento dela de que as redes sociais precisam ser regulamentadas o mais rápido possível. Vou reagir a essa fala dela aqui e a gente vai desdobrar aqui o plano de golpe de Estado com cara de democracia que a esquerda, exclusivamente o PT, tem tramado há muitos anos, há muitas décadas aqui nesse país. E como o Lula está avançado em idade, eles estão desesperados, porque eles só vão continuar no poder se eles criarem uma ditadura com cara de democracia, ou seja, aplicarem um golpe, só que eles querem fazer isso sem ficar com cara de golpe, né? A famosa Revolução Socialista Brasileira Tupiniquim. Desespero dela está aqui, olha, observe esse mapa aqui, olha, em 2004 como é que era, né? As prefeituras do PT, olha, 2004, 20 anos atrás, PCdoB, PSOL, PT, tudo aqui, olha, lotado, Brasil cheio. Aí em 2008 já foi aqui para metade. Em 2012 eles deram uma recuperada, vieram aqui para o Sul, deram uma avançada e tal, e o que aconteceu? Com o avanço das redes sociais, eles ainda se perpetuaram aqui, tá vendo? Porque o pessoal vota muito naquela questão de quem conhece. Só que com o avanço das redes sociais, as pessoas começaram a saber quais os planos da esquerda, começaram a ver as mentiras, o engano, toda a enrolação, e olha em 2020 o que aconteceu. Tudo isso aqui de azul, ó, é onde a esquerda não se elegeu no Brasil, tá? E aqui, ó, o pedacinho deles aqui, só no Nordeste que eles estão aqui. E agora em 2024 eles levaram uma verdadeira surra, né? Tiveram aí pouquíssimas prefeituras importantes que eles alcançaram. Uma mídia tá tentando dar uma maquiada, ah, eles pegaram tal cidade, tal cidade, que é importante e tal. Mas a verdade é que a grande maioria das cidades não elegeram o PT, botaram o PT pra fora. Capitais, que praticamente já era o famoso, já ganhou, como é o caso de Porto Alegre, né? Maria do Rosário lá, levou uma surra, foi expulsa na base de pontapé pelo povo gaúcho. Muito me orgulho a isso, porque minha filha Saori Quido nasceu em Gramado, é gaúcha, né? Porque o algoritmo privilegia o tipo de conversa e de intervenção, que é aquele que dá vazão pra violência, pro ódio, pro preconceito. Então, quem trata assim nas redes acaba levando maior engajamento. Engraçado, né? Quando você pega os posts da esquerda e os posts da direita, vamos pegar os extremos, tá? Vai atrás daquele bolsonarista mais roxo e vai atrás daquele esquerdista mais roxo. E veja quem faz posts de violência. A esquerda, ela tem o costume de acusar as pessoas daquilo que eles são. Antes de continuar aqui essa análise, tá? Ridícula, vou refutar ponta a ponta. Aliás, eu nem preciso refutar. Eles estão com esse desespero aí querendo regulamentar as redes sociais? Porque pra refutar a esquerda você não precisa de mais nada a não ser fato. Pra eles partirem pra cima da direita, eles precisam criar narrativas. Tudo que falam sobre a direita é mentira? Não. A gente erra também. Tem uns maluquinhos aqui do nosso lado que queima mesmo o filme, queima legal. Vocês sabem disso. Agora, é uma gota dentro de um oceano. Porque os piores radicais estão lá. Quem apoia grupos terroristas são eles. Quem apoiam ditaduras são eles. Quem apoiam revolução armada são eles. Depois vocês pesquisam aí. Eu não vou nem colocar na edição aqui porque eu vou colocar esse vídeo logo no ar. Mas depois vocês pesquisam aí. Olá pessoal, meu nome é professor Mahesh. Eu estou à frente do programa Alimentos para a Vida São Paulo, Food for Life. O programa Alimentos para a Vida São Paulo, Food for Life, distribui alimentação vegetariana gratuita para pessoas em situação de rua e também em comunidades carentes. Todos os anos, no mês de dezembro, nós realizamos um grande evento chamado Natal das Crianças. Neste evento, as crianças comparecem juntamente com seus familiares e já recebem café da manhã, almoço, depois o Papai Noel aparece e distribui muitos presentes para todas as crianças, carrinho de pipoca, algodão doce. É uma grande festa, um grande momento para se comemorar o Natal. E para que possamos concretizar tudo isso, nós necessitamos da sua ajuda. Por favor, doe. Doe nem que seja um real, dois reais, dez reais, cem reais, mil reais. Fica a teu critério, de acordo com o que o seu coração pediu. Queremos também aproveitar para agradecer ao Rotan, o nosso amigo que todos os anos participa, dando essa possibilidade, essa oportunidade de divulgarmos esse nosso pedido de doações para a concretização do Natal das Crianças. Aguardamos a sua participação. Doe ao programa Alimentos para a Vida São Paulo, Food for Life. Muito obrigado. Tem um militante aí daquele grupo LGTV, vocês pesquisam aí, está dizendo que esse vídeo é antigo. Ah, internet, como eu amo internet. Mas se implementarem a regulamentação que eu estou falando, esse tipo de vídeo que eu vou indicar para você procurar aqui, você não vai achar mais, porque eles vão limpar, certo? Porque a fala foi tirada de contexto. Você vai ver um militante desse aí do grupo LGTV, 4K a mais, dizendo que estava disposto a pegar em armas, literalmente falando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas, se preciso for. Se se instalar uma teocracia no Brasil. Se se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário. Vai dar muito trabalho porque essa desgraça dessa palavra está evada de sentimento cristão. Eles querem regulamentar as redes sociais para criar o Ministério da Verdade, para dizer o que é e o que não é verdade. As narrativas que eles se esforçam para criar sobre a direita são mentiras, mas eles querem passar como verdade. Você pode ver que eles se esforçam, eles batem na mesma coisa um milhão de vezes, colocando em prática aquilo que o gabinete de comunicação de Adolfino Bigode Satânico da Segunda Guerra Mundial fazia. Diga mais de um milhão de vezes que uma mentira é verdade, que logo depois vai se tornar verdade. E para você refutar a esquerda, você não precisa de nada. É só você pegar os fatos e mostrar como eu vou fazer aqui agora. Vamos conhecer isso. Relembrar é viver, né? Vamos conhecer aqui quem é essa Gleice Hoffman que está falando aí de regulamentação das redes sociais para o desespero. Ah, meus amigos, como eu amo a internet. Ah, como eu amo a internet. Publicado pela revista Veja, Polícia Federal conclui que Gleice recebeu dinheiro da Consiste. Esquema de corrupção que desviou 100 milhões de reais nasceu na gestão do marido da senadora, Paulo Bernardo, do Ministério do Planejamento. Matéria de 2018, pesquisa aí. Tem mais, ó. Isso aqui está no site do Senado. Gleice Hoffman torna-se ré na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. Gleice, senadora e marido foram acusados de terem recebido um milhão de reais para a campanha do Senado em 2010. Tem mais, ó. Publicado pelo G1 da turma deles aí, ó. Do ano de 2017. Já tem sete anos isso aqui, ó. Polícia Federal conclui inquéritos sobre Gleice e vê indícios de corrupção e lavagem. Senadora... Opa, cliquei errado aqui. Senadora e presidente do PT é investigada por ter recebido repasses da Odebrecht durante campanha do Senado em 2014. Defesa da petista negou qualquer irregularidade. Inclusive, na lista da Odebrecht, ela tinha um apelido. Vocês lembram que o Paulo Pimenta tinha o apelido de montanha? Então, sabe qual era o apelido da Gleice? Agora, por quê? Publicado pela Gazeta do Povo em 2018. Gleice teria recebido dinheiro desviado de empréstimos consignados, aponta a Polícia Federal. Olha só a ficha da mulher. Em relatório final de inquérito que tramita no Supremo, o delegado apresenta indícios de que a presidente do PT praticou os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Folha de São Paulo. De que ano é essa matéria aqui? Deixa eu tirar do modo leitura. Ah, agora aqui não tem como. Enfim, aqui não aparece o ano, não. Ah, tá aqui o ano, ó. 17 de 5 de 2018. Polícia Federal diz que Gleice recebeu mais de 1,3 milhão de reais em propina e caixa 2. Pagamento, segundo os investigadores, foram feitos pela TAM e pela empresa de tecnologia Consiste. Vambora, olha só a Agência Brasil. Petrobras quer que Gleice Rolfmann devolva 1 milhão aos cofres da empresa. Ó a matéria aqui de 2017, vocês devem se lembrar aí do escândalo do Petrolão, né? Olha aí a cara da sujeita. Gazeta do Povo, publicado em 2018. Quadrilhão Odebrecht Consiste. Entenda as acusações que pesam contra Gleice. Volto a ressaltar, presidente do PT que agora tá pedindo regulamentação das redes sociais e inclusive comemorou que o Supremo simplesmente devolveu praticamente a elegibilidade de José de Seu, que provavelmente pode ser aí o próximo candidato a presidente do PT. Depois você pesquisa aí, você quer não ouvir, pesquisa por que ele foi preso. Foi um dos principais réus da Lava Jato. Senadora é ré no processo da Lava Jato no Supremo e acumula mais de duas denúncias e um inquérito para investigar irregularidades. Olha aí, ó, que eu expliquei pra vocês sobre o nome dela na lista do Odebrecht, tá? Publicado que ano foi isso aqui, tem bastante tempo, aqui não fala, tudo bem. Ó, Gleice, coxa e amante. Em agosto, o antagonista obteve com exclusividade o relatório da APF apresentado ao STF que destrincha o caminho da propina da Odebrecht até os operadores da senadora Gleice Hoffmann. Temos aqui também o Poder 360. Gleice comemora a anulação de condenação de José de Seu da Lava Jato. O presidente do PT diz que o STF faz justiça ao anular condenações ilegais do ex-juiz Sérgio Moro na farsa da operação. Tá aí o sorrisinho dela. Meus amigos, quem conhece os bastidores da esquerda? Esse pessoal da esquerda mesmo. Provavelmente, se a pessoa souber que você é de direita, ele não vai dizer isso. Mas se você conhecer, se você conhecer um militante da esquerda, alguém que milita mesmo, que tá dentro desses movimentos e tal, pergunta o que ele acha da Gleice Hoffmann, que você vai ouvir a verdade da boca dele. Em público, ele jamais vai falar. Mas finge que você é um esquerdista, finge que você é um eleitor comum e pergunta, ah, o que você acha da presidente do PT? Você vai ver. A esquerda odeia a Gleice Hoffmann. Ela, pra chegar aonde chegou dentro do Partido dos Trabalhadores, essa mulher puxou o tapete de muita gente. Essa mulher maltratou muita gente. Ela é tão perversa quanto o Lula e quanto o José de Seu. Que a rede prevê o lucro, né? Não tá preocupada com a ética. Por isso, a gente precisa tratar essa questão da regulação. Aí ela tá falando aí com essa cara aí. Parece uma múmia falando assim. Ela tá falando isso aí porque ela disse que os conteúdos que são produzidos na internet, que falam de política, visam somente os ganhos, os lucros e tal, e que precisa ter regulamentação assim como tem na TV. Ora, a própria TV, que é financiada também com o dinheiro do governo, na época da Lava Jato, colocou a cara dela lá estampada pra todo mundo ver. E ela tá usando como desculpa isso aí simplesmente pra tentar denegrir a imagem do produtor de conteúdo. O produtor de conteúdo pega matérias antigas, como eu mostrei pra você aqui, ó. Um mundaréu de matérias, ó. A história tá aqui, ó. Só fazer um Google aí que você acha, ó. Eu não mostrei pra você nem metade da metade da metade das matérias aqui, tá? Você pega essas matérias antigas, que mostram quem de fato ela é, e ela acusa dizendo que é fake news. Por quê? Porque ela foi absolvida pelo Supremo. Mas a Polícia Federal bateu o pé firme no chão. Olha, essa mulher aí, ela tá envolvida até o talo. E não foram só um escândalo, foram vários escândalos. Vários e vários e vários escândalos. Então, o que que acontece? O produtor de conteúdo, ele ganha dinheiro? Sim, claro que ele ganha dinheiro. Porque isso aqui é um trabalho como qualquer outro. Tem gente que só pega um vídeo, grava de qualquer jeito, e acaba fazendo um monte de merda aqui pra você. Falando um monte de merda aqui pra vocês. Eu, como vim do jornalismo da TV, como eu tô acostumado a produzir programas de TV, eu me preocupo com a boa qualidade de áudio, eu me preocupo com a boa qualidade de gravação. Não é à toa que eu tenho uma Sony aqui me filmando. Tenho outra aqui, é pequenininha, mas é poderosa. É essa câmera aqui que vocês veem, aquelas imagens do carro. Sempre me preocupei com uma boa iluminação. Por quê? Porque eu quero entregar um conteúdo bacana pra vocês. Mas a verdade é que vocês querem consumir os vídeos por conta do conteúdo. Eu posso simplesmente gravar com o celular. que se o conteúdo for interessante, eu ganho da Globo, na internet, em audiência, por conta do que eu estou abordando. Não por conta da produção. Eu me preocupo com a produção aqui, porque eu quero que vocês tenham o prazer de assistir algo bem produzido. Eu tento fazer o meu melhor. Qual é o meu melhor? Eu tenho um conhecimento audiovisual, então eu quero entregar isso pra vocês. Gerar um conforto, gerar um agrado visual, um agrado auditivo pra você. Mas ela está dizendo que isso aqui é feito somente pelo dinheiro. Não, nós fazemos também pelo dinheiro, senhora Gleice Hoffman. E que bom que você e a quadrilha do seu partido, essas pessoas aí que fazem parte do seu espectro político, sempre deram motivos pra gente produzir conteúdo. A matéria-prima do conteúdo é o fato. Ninguém aqui está inventando o fato. Aqui, ó. Ninguém aqui está inventando o fato. A história está aqui, senhora Gleice. Mas o que acontece? Eles querem essa regulamentação da rede social pra tentar reescrever a história. Pra tentar apagar o passado obscuro deles. Tudo isso aqui que você está vendo, ó, vai ser retirado do ar. Vai acontecer como na China, vai acontecer como na Venezuela. Você não vai ter acesso a esse tipo de reportagem. E se tiver, vai ter a resposta ali do governo, do Ministério da Verdade. Olha, isso aqui é uma mentira. Eles vão contar toda uma narrativa e tal. Ou seja, o interesse deles agora de regulamentar as redes sociais, de regulamentar a internet, da forma deles, o problema não é nem regulamentar. Porque, aliás, nem precisa regulamentar porque as leis que nós temos no nosso Código Penal, no nosso Código Civil, já servem pra ser aplicadas pela internet. Tanto é que quando alguém se sente... Inclusive, ela já ganhou o processo porque o Augusto Nunes fez um vídeo aqui na internet chamando ela pelo apelido lá da lista do Aldebrecht. Ela lançou o processo e ganhou. Ou seja, existem recursos. Foi um absurdo ela ter ganhado porque o nome dela apareceu na lista lá. De quem recebia propina. De quem estava envolvido no esquemão de corrupção. nessa ladruagem, nessa cervegonhice. Mas eles não querem é que você fale. Eles não têm provas, eles não têm argumentos pra chegar, botar a cara e falar não, pessoal, tá aqui a prova de que eu não fiz. Aqui tá outra prova que eu não fiz. Isso aqui é uma evidência de que eu não fiz. Eles não têm isso. Eles querem calar você. Eles querem impedir que você fale. E é justamente porque você fala e é justamente porque você tem acesso a esse histórico que eu mostrei aí que isso aqui tá acontecendo. Por causa disso aqui. Ela tá desesperada por causa disso aqui. Porque o PT e a esquerda perderam espaço. Olha a derrota do Borges agora em São Paulo. O cara teve menos votos do que abstenções. Vocês têm noção do que é isso, velho? O desespero dessa mulher, o desespero da esquerda, é por isso que eles querem acelerar a agenda e aplicar um golpe de Estado no Brasil com cara de democracia. O apresentador lá, do Edda Coisa, me fugiu até o nome dele. Minha esposa dá até um apelido carinhoso aqui pra ele. Não vou nem dizer aqui pra vocês que pode dar ruim. Mas toda vez que eu assisto ele, minha esposa... Ah, você tá assistindo esse boca de não sei o quê aí. Minha esposa que chama ele assim, então eu me acabo de rir. Mas eu assisto todo mundo. Por quê? Porque eu gosto de ouvir todos os pontos de vista ainda que eu discorde. É justamente por isso que muita gente me acha sensato. É justamente por isso que as pessoas vêm aqui e falam, poxa, mas você tem uma análise equilibrada, você puxa uma coisa, faz conexão com isso aqui. Justamente por isso que eu assisto todo mundo, pô. Tem uma convicção de valores muito bem definida e não é a opinião de uma pessoa que vai me fazer mudar o meu espectro, minha visão ideológica, minha visão de mundo. Eu usei aqui visão ideológica pra você entender melhor. Porque eu não gosto muito desse termo ideologia. Tem muito a ver com utopia. Ah, o mundo ideal tem que ser dessa mesma forma. Quem vive em bolinha ideológica é essa esquerdalha imunda, que faz a lavagem cerebral na mente dos esquerdistas aí e eles vão ocupando espaço com esse discurso de defender a minoria e tal. Quando eles alcançarem o poder majoritário, meu irmão, vai dar um pé na bunda de todo mundo aí. Estão usando os pretos, estão usando os pobres, estão usando as mulheres, estão usando os gays, estão usando até a causa da minha filha que é autista. Não, nós estamos aqui pra defender as minorias e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando não é alguém do espectro político deles, aí, bem feito, eles não estão nem aí. Quando é o filho do presidente que agride uma mulher, não, peraí, veja bem e tal. Agora, quando é alguém que só teve o nome citado numa falsa acusação, que foi aprovado com a falsa acusação, meu irmão, eles vão falar disso aí, ó, eles vão passar anos falando disso aí. Quando eles alcançam o poder, isso acontece em toda ditadura, em todo poder totalitário, acontece isso. Usam as minorias, usam a dor das pessoas pra chegarem lá. Quando chegam lá, que as pessoas veem que eles não estão fazendo porcaria nenhuma por elas, aí começam a questionar, eles começam um processo de autofagia, ou seja, começam a eliminar uns aos outros pra permanência do poder, custe o que custar. Vamos terminar de ver o vídeo dela aqui. Levando soluções? Destroçando a economia do jeito que tá aí? Gastando mais do que arrecada? Enfiando imposto no rabo de todo mundo? Quebrando promessas de campanha? Não, 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 vamos tá chato, comprinha da, as comprinhas da Shopee, da Chen, é tudo mentira, fake news, fake news, fake news, olha aí o que aconteceu, olha aí. É justamente isso que tá acontecendo. Eles falam uma coisa quando estão em campanha, mas quando estão no poder eles fazem outra. E a internet se viu pra mostrar isso, pra lembrar as pessoas, ó, ele falou isso, mas tá fazendo isso. É por isso que esta pessoa, este ser humano aqui, vou mostrar a cara dela, este ser humano aqui, ó, tá querendo regulamentação das redes sociais. Porque como eu falei, você não precisa de muito pra refutar um esquerdista, basta mostrar os fatos, mais nada, pegue os fatos e mostra. E a internet é como se você tivesse as gravações de vídeo do que essas pessoas fazem. O esquerdista diz que ele é calmo, que ele é tranquilo, que ele é pacífico, só que você tem vários vídeos dele agredindo, cuspindo, xingando. Aí quando ele fala tudo isso, você só pega um vídeo aqui e mostra. Você não precisa falar nada. É a mesma coisa, só pegar a notícia. Cara, nem notícia de portal de direita, os únicos portais de direita que eu mostrei pra vocês aqui foram o Poder 360 e o Gazeta do Povo. O resto, Folha de São Paulo, G1, Revista Veja, teve outra aqui, como é o nome, Agência Brasil, que é do próprio governo. O governo tem grandes resultados, grandes programas, colocou de pé muita coisa, tem muita produtividade, mas não está conseguindo fazer essa disputa política na sociedade, dizer à sociedade o que está fazendo. Quer dizer, olha só o que ela fala, o governo está fazendo muita coisa, mas o governo não consegue mostrar para as pessoas o que ele está fazendo, porque não precisa de propaganda quando de fato você faz. As pessoas veem, o Lula prometeu picanha, Dona Maria que votou em Lula vai no açougue e encontra lá a presta de carne de terceira, de quarta lá, que triplicou. Teve lugares aí que teve aumento de 30% na carne. Ué, o Lula não prometeu picanha? Ela quer regulamentar as redes sociais? Pra quê? Pra tirar as notícias situar. O Lula diz picanha, aí vai lá e faz uma lavagem cerebral, faz um xaduê 4D. Não, foi uma forma hipotética, peraí, veja bem. Ou então simplesmente tira do ar e acabou. Deixa todo mundo proibido de falar. Quem falar que o Lula prometeu picanha está praticando fake news. Vocês não se lembram da eleição 2022? Porque não podia dizer que o amigo do Lula era amigo do Lula? Estamos falando do Maduro, que agora está botando a boca no trombone, falando o que essa turma é aí, falando que o Lula mentiu. Enfim, pessoal, eu acho que está muito claro o que está acontecendo, inclusive o Lula parece que está usando um pretexto da violência no Rio para criar sua própria guarda nacional. É, meus amigos, é, eu estou achando que essa turma pode dar muito trabalho em 2026. Provavelmente eles não vão querer largar o osso, não. Ou seja, e eles acusaram a direita de praticar golpe, mas vai vendo o que pode acontecer em 2026, viu? Vai vendo. pesquisa aí o que é guarda nacional e aí você vai ver que só as grandes ditaduras tem, tá? É isso. Se você gostou do conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, estou esperando você no próximo encontro. Tchau!